Chegou em Juazeiro 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 Quebra tudo! Seu doutor, eu não tenho dor Vou conversar, eu não sei cantar Desafio, eu subtono E tá com seus nervos, e agora eu vou gritar Seu doutor, eu não tenho dor Vou conversar, eu não sei cantar Eu desafio, eu subtono E tá com seus ouvidos, e agora eu vou gritar Tá com seus ouvidos, e agora eu vou gritar Uai! 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 Meu Deus, eu tô passando esse rapaz Uai! Os meus ouvidos não aguentam mais Uai! 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 Meu Deus, o que eu faço com esse rapaz? Ui! Uai! E ai! Os meus ouvidos não aguentam mais Uai! 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 Uai!